Caraca, o Yuri deu um peido catastrófico aqui. Ele tá aí, é? Ele tá aqui do lado. Lele que eu mandei um abraço, viado. O Boca te mandou um abraço, Yuri. Tá ajudando essa criança muito aí, não, hein, mano? Tem, deixa eu tirar. Chama aí, chama aí. Meu Deus. Ô, Boca, ele falou que não gosta de você, não. Manda de novo, manda de novo, que não foi. Eu gosto dele aonde, cara? Só com essa simpatia, meu, pra ele pensar que eu gostei dele. Sabe o quê? Você quer que eu vou lutear esses caras aqui? Dá pra lutear aqueles caras lá, mano. Eu acho que eles têm... Acho que eles tinham... Caraca! Porra, Raja, papo reto, velho. Que burra! Meu Deus do céu. Não tem como, por isso que... Que jovem. Nunca aprende, nunca aprende. Nunca aprende. Eu não acredito, mano. O que isso aconteceu, velho? Mano, o drop bateu no chão, bateu, deu um pulo, caiu na minha cabeça. Tá sem. Ó, Vida, ele tá fazendo coração aqui pra mim. Hã? Ele tá fazendo coração aqui. Eu, Virgem. Para, Mourinho. Hã? Fimosa. Para, caralho. Ele vai ficar falando isso pra criança, depois ele vai ficar te cancelando. Virgem. Para! Ele bate, sabe? Que não é fácil, né? Bate. E aí, Boca 209, que é um gank? Você que tá... Você que tá precisando do meu, otário. Ele falou que você que tá precisando. Fala pelo que eu vou que aquele hoje, vou fechar a cena pra... Ele falou que é pra tu parar de babar ovos do tio 9 pra ganhar apostado. Ele falou que é pra tu parar de babar ovos do tio 9 pra ganhar apostado. Entra na live, Julio. Ele tá te farfando firme aqui. Você tá igual um bobão esperando eu falar. Eu tenho carro, eu vou levar. Ah, tem carro sim. Que carro que você tem? Um aninho. Você tem carro, Boca? Você pretende comprar? Eu tenho. Com a sua mãe? Ai! A Diana compra a moto pros outros, não compra pra ele. Ih, farfando. Desgraçado. Ele mandou você calar a boca, seu desgraçado. Ele falou. Ai, Diana, chupeteira. Para. Por que é aquela rapariga? Mano, coitado da mãe do Boca. Ela apaga o palco. Deveu uma foto que é da Diana falar com você, hein? Acho que não é pra aguardar, hein? Lutou? A mãe dele é aquela rapariga, aquela dona de cabarela. Ela não é dona de cabarela, ela faz bolo, sabia? Ai! Mostra muito o meu que eu tô de cueca. Deixa eu ver. Pode ver. O louco é do seu filho, boca é do seu filho. Eu vi tripezeiro, boca. Sai dessa. Sai dessa, cuzão. Fala do homem. Isso é tudo. Peixinho bicudo. É o quê? Peixinho bicudo, ele falou. Tem cara de certeza. Já é. Ô, boquinho. Não foi pra revolta? Meu Deus, a fita é louco, teve. Aonde? O Yuri nem foi, sabia? Eu não fui convidado, não é? Foi, só que ele não quis ir. Eu fui convidado pelo... Eu fui convidado pelo... Eu fui convidado pelo... Eu fui convidado pelo... Organizador do evento. Ai, ai, ai. Quem tem mais moral? Eu ou você? Sai daí, ô, sem org. E você que é de org rival? Como assim? Eu? Ou sem org rival? Mas o que tem, seu ser da luz grande? Ela é de outra org. Não é? Mas a luz grande não é, amor? Eu acho, cara. Ela é de grande no peito. Poxa, tá tomando de onde? Meu parceria. Eu vou te expulso também, né? Eu vou te caro sem nós todos. Oi? Vai ser expulso, né? Tá na hora já. Eu soube tag. Porra, nem fica falando isso, fio. Fui uma velha empresa que xingar o Yuri no chat. Eu soube tag e nem vou subir. E aí? Tá sério, patrão? Eu me pego, não dá hora de subir. Tá no papo essa? Ui! Ai, caralho! Deixa eu ver. Ai, caralho! É parecida, pô, mas não... Ai, tadinho. A caminheta dele é Baby Look PP. Tadinho, você é porrindo. Por que ele saiu? Oxi. Por que ele saiu, doida? Você não tem vontade de comprar um carro pra tua mãe, não? Tipo, um carro brabo? Qual? Não, brabo não. Mas você já comprou um carro pra ela? Qual? Faz tempo. Qual? Ronda 5, que deu no 22. Sério? Ou você tá zoando? Não. Não sabia, não, fio. Falei que a Diana vai perder uma pessoa outra na boca. Oh, senso, cara. Eu, que porra. Senso, porra. Vou ficar de olho. Alguém andar? Segura, vocês pegam! Ela não tem namorado não, Boca? Não. Mas ela é solteira, tipo, ela nem... Ela nem sai, ela não tá nem aí. Nem sai, nem tá nem aí. Até amanhã aposentou de namoro. Sério? Por que? Não deu certo? Eu não ia. Tá bom, foi, Yuri. Meu Deus, mano. Que cara doente. Toma aí, Yuri. Cara, falando do lado da namorada, hein? Tô em vergonha, essa bosta. Essa fuma do Diana. Ai, você só ia falar um negócio desse, pelo amor de Deus. Toma essa fumada, seu atalho. Yuri não aguenta com Boca. Será, mano? Quem que ganharia no teste, mano? Só a... De tapa, caralho. Poxa, aonde que eu vou ganhar do maluco desse grande assim, mano? Mas se fosse... Mas ele é grande, mas ele é fraquinho. Não sei se você já viu. O porcinho dele é mais fino que o meu. Sim, meu filho, mas eu tenho 1,30m só. O cara tem 1,30m. Ah, você tem 1,30m? É. Matado. Caralho, não saí no socorro. Ou não? Ó, gorila aí atrás, aí, ô Yuri, de você. É uma fotinha do gorila mesmo. Eu quero isso, amor, vida. Você está furto. Sai daí não, meu filho. Esse quarto vai ser um miolo. Precisa esperar chegar o contrato. Ah, vai, vai. Confia. Esse aqui é meu já. Seu quarto é aquele lá de baixo, meu filho. Ai, soia. Ué, o gato me seguiu, eu, das redes sociais, pô. Foi mesmo, mano? Foi mesmo. Demitido, pô. Escreta tudo. Sabe quem me seguiu? Quem? Serão Veras. Quem? Quem te seguiu? Serão Verapelão. Eita, porra. Consegue o fluxo. Mano, sério, ao seguir já é meio caminhondado, tá? Deixa eu ver aqui. Yuri, 22. Eita, porra. Até te segui no 5, cuzão. Cuzão, eita, porra. Você viu isso, mano? Mano, essa arma é muito lixo. Carga extra horrorosa, filho. Muito ruim. Mas o babo, mas o babo, cuzão. Babo! Eita, porra. Tem que ser feito, Yuri? O que você fez, ô? Mano, não, 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 não. Eu tô vendo. Gente, eu nunca sei o que eu falei com ele, não, Raja. Não, nem sei, nem... Mano, precisa ter noção, eu nem conhecia muito. O que é? Playhard? Playhard? Ah, nem com tu quente, viu? Ha! O que, rapaz? Já mudou de org, cuzão? Nem falo quente, eu tava assim. Eita, caramba! Eita, alfavirizinho! Ah, a G.H. deles é em cotia, burro. Nem era uma alfavirie. Ai, 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 nem falo quente, cuzão. A G.H. deles é em cotia, ô. Eu tô falando que ela voltou esses dias, ela falou que era em cotia. Eita, eu vou fazer cotia, cuzão. Ai, 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 barulho, meu caralho. Eita, caralho. Você é bravo mesmo, né, cuzão? Pensei que você ia pra tropa, morando na alfavine. Quase foi, tá? Segue o avião, segue a tropa. Eu vim aquela de solteiro, olha, carinha. Ai, papai. Alô, tropa, GG. Segue o avião, se ele se for a casa. É voa e tropa, hashtag voa e tropa. Como foi assim, né? Boa tropa, sei lá. Ah, eu já vi no Twitter algumas pessoas puxando tags, subindo tag. Boa tropa, boa tropa. Ai, mano, vou morrer no paraquedas, mano. Bota um peixe ali, velho. Eu tô tão fio, velho. Eu acho que eu vou pra tropa, velho. Eu vou a tropa. Vai, mansão. Vocês não podem. Nem a tropa nunca me chamou, velho. Isso que é foda, velho. A tropa nunca te chamou? Porra, ninguém no... Nenhum aqui do Brasil, velho. Ah, tá bom, então. Isso que é foda, viu? Confia, Fih, confia. Tá na minha mão, né, mano? Tu parou de... Tu parou de chupar com quantos anos, Yuri Dognoco? Quê? Parou do quê? Chupar? Tu completou? Completei lá em São Paulo. Eu tenho repetidas e depois eu passei. Gente, a gente parou de chupar. Não entendi para estudar. A gente parou de chupar. Não compensou? Não, né? Que o Yuri não sabe nem ler direito. Mas para você compensa ainda. Para você compensa ainda que você é desenrolado. O Yuri não sabe nem escrever. Não, não estou falando disso. Ah, sim. A gente vai ter um filho que todo mundo sabe. Ah, sim, claro. Não, a minha mãe brisa na live esses dias, Boco, falando que... Ai, que daqui a uns tempos você vai ter um filhinho. Tá louca? Tu tem quantos anos? Dezoito. Filho, seu pano inteiro tem uns quarenta, né? Não, não, não. Acho que... Eu acho que não tem distinção, mas tipo... Eu acho que não tem. Não, o ideal é que seja antes dos quarenta, mas eu conheço uma moça... Você acha que uma velha de setenta anos vai ter um filho? Se setenta não, pô. Mas tipo, a moça que trabalhava lá em casa, ela teve filho com quarenta e dois, eu acho. E ele nasceu saudável. Não, não. Não, não. Eu quero logo um gêmeo, mas eu ero verde. Vai. Não deixava. Não deixava. Não deixava. Não deixava, na moral. Minha face. Olha a minha face. Olha a sua, cuzão. Minha pele de peste, cuzão. A sua toda desidratada. Tua aqui não, a pele de ira é uma oleosa. Oleosa? Uma oleosa. Toda espinhosa. Toda espinhosa. Não tem uma espinha, filho. Vamos lá. Deixa eu ver a comparação. Volta aí, chat. Volta aí, chat. Qual que tá melhor? Isso que é foda. Tomando rocuteu, pai, eu. Nem rocuteu eu tomo. Mas você nem tem idade pra ter espinha ainda, cara. Eu sou ex, riba. Eu sou ex, riba. Eu fui ter espinha só com 14 anos, mano. E eu tô meio rocuteu, tá? Nem fica falando muito aí que eu tô meio rocuteu. Chegou a hora. Liga, cuzão. O que você fez com o meu celular? Fala. Fala na minha cara. Sabe o que? Pai, que eu mandei uma mensagem pra todos os tiktok. Que todos os tiktok? Quais? Eu vi as mensagens que só tem a cueca. Pra homem? Ele manda? Ou ele mandava pra menina também? Pra minha mãe, ele mandou dois textos. Puta que pariu. E ela respondeu com três textos. Ah, tá bom então. Tá bom então. Vou perguntar pra ela, tá? Três, não, quatro. Tu fala com ela, não fala. Não, eu tenho WhatsApp. Não, mesmo. Como você tem o WhatsApp dela? Quem que te passou? Porque eu falo com ela. Quem que te passou escondido sem ela saber? Quem foi? Ela me segue no Instagram, besta. Nossa, desculpa aí, mano. Ela segue, ela deve seguir. Nossa, se ela sair com o bocal, ela deve seguir 3k de pessoas no Instagram. Meu Deus do céu, pra mim me segue, né? Não posso dizer o mesmo de você. Ah, mas o que eu vou querer, Gabriel? Ah, Jesus. Eu sou hétera. Tu que que é? Doidinho, mano. Apaixonado. Toma aí, ó. Aí o apaixonado aí, ó. Mano, bugou tudo, velho. Bugou tudo, mano. Olha aí minha câmera. 22. Oi, oi. Olha aí. Era pra ele bancar a rádio. Quem disse que banca, tropa? O Yuri só arranca meu dinheiro. Eita. Olha só, c******. O que que ele fez? Vazou. Você quer verificadas? Olha esse, privaz. Oi, caralho. Oi, caralho. Olha o sinazinho azul. Uh, lalá. Deixa eu baixar o brilho. Deixa eu baixar o brilho. Eita. Eita, porra. Olha o sinazinho azul. Tá batendo na base aí? Pera aí. Pera aí. Já beijou na boca desse ano? Oi? Já beijou na boca desse ano? Já beijou na boca dessa vida? Nesse ano? Meu Deus. Na feita do público, fui umas quatro, cuzão. Tá de mentir, boca. Na resenha. Na resenha privada. Oh, já dá licença. Acorda do sonho, por favor. Acorda do sonho. Acorda do sonho é você. Tô com ti, cara. Tá sonhando com a Mel Maia só no cheirinho mesmo, porque... Só no cheirinho, é? E no dia que eu fui pra bus, eu não vi ela não, foi? Você viu ela? Aham. No quê? Aonde? Queria ter foto? Cadê? Porque eu nunca vi foto. Calante. Ah, tá. Tô preparando pra postar num dia especial. É, quando vocês completarem dois anos de namoro. Ah, não tô namorando ainda? Ainda. Olha essa palavra que eu falei. Ainda. Salveiro, seja nessa vida ainda. Larga essa onda, bicho. Pra minha mãe, posso entrar? Vai que o Yuri tá pelado, meu Deus. Sai fora, louca. Fado, fi. Vê que tá perdendo, pega essa doce e fica macerando o peito dos outros. Você é ruim. Você é ruim, caralho. Pula na minha vida, vai, caralho. Isso aí que eu quero. Isso aí que eu quero, caralho. Sai fora, mano. Sai fora, sai fora. Sai fora, lixão, lixão. Isso que eu quero de você, caralho. Sai fora, fi. Muito demais. Muito demais. Eu posto o Raiditinho, vai. Quero ver, fi. Quero ver. Ai, mano. Que fácil ganhar de uma botequinha assim, grátis, velho. É apostado? É apostado aqui, caralho. Não, minha mãe perguntou que apostado é quando aposta dinheiro nas jogadas. Ai, manda um salve. Manda um salve, manda um salve, vai, vai. Olha a sua mãe aí, Raidinho. Ah, o Boca mandou um salve. Um salve, mãe. Corte o dedo da minha coroa. Oi, querido. Ele falou que... Ele falou que gosta de você e você é a coroa dele. Eu não gosto dele, porque ele tá sumido. Não, mas agora ele tá jogando. Todo mundo falou que ele tava sumido. Eu adoro. Viu? Eu amo. Que? Minha mãe falando que gosta de você, escutou? Saiu, lixo podre. Reciclável. Toma 7 a 1 aí, Alemanha! 1, 2, 3, 2, 3! 1, 2, 3, 2, 3! Segura a penta aí, ó. Tá que tem choque? Então toma uso. Vem, vem, vem. 1, 2, 3, 2, 3! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto